Música Então, chamo-me Vanessa Mestra, tenho 20 anos e estou no curso de Comunicação Social e Cultural. Bruno Tristão, 22 anos, Comunicação Social e Cultural. Meu nome é Lourenço Lima, tenho 21 anos, curso de Comunicação Social e Cultural na Universidade Católica, vertente organizacional. Eu sou o Lurivaldo Nascimento Maria, tenho 22 anos de idade. Eu nunca realizei nenhum intercâmbio aqui na faculdade. Nunca realizei, com pena minha, mas não realizei. Nunca realizei, arrependo-me imenso porque acho que é uma experiência que toda a gente deve ter no seu currículo e pessoalmente também. E acho que é muito enriquecedor partilhar a minha cultura com outras. Sim, neste momento estou a ter uma disciplina que é a Comunicação Digital com colegas de intercâmbio, sim. Nomeadamente, colegas brasileiros. Espanhóis, franceses, italianos, brasileiros. Sim, eu tenho alguns colegas ao qual eu dou-me bem com eles, colegas brasileiros principalmente, ao qual eu tenho uma boa ligação, onde partilhamos experiências e onde nos rimos juntos e acho que isso é uma das coisas mais importantes. Pessoalmente eu gostei bastante porque eu sou aberto a receber novas culturas e a cultura brasileira é uma cultura que eu me identifique e foi uma boa experiência. Duas colegas brasileiras ao fizeram um trabalho connosco que foi super engraçado porque partilharam as ideias delas que são completamente diferentes das nossas. E isso é sempre enriquecedor e é sempre bom partilhar com outras culturas e ver o que é que eles têm para dar cá em Portugal. Conheço diferentes culturas, outras formas de ver as coisas, outras expressões que desconhecia. É muito positivo, sim, eu gosto. Aprendemos uns com os outros, são experiências diferentes, têm idades diferentes, têm vivências diferentes. Foi bastante positivo porque os meus conhecimentos e dos meus colegas portugueses complementaram-se. Eles entendiam mais da parte técnica e nós entendíamos mais da teoria, portanto foi bastante positivo. Eles acrescentam outras ideias, como vêm de culturas diferentes, já trazem outras bagagens e então acrescentam sempre pontos positivos ao trabalho que vamos realizar. Os portugueses são pessoas muito afetivas, são pessoas que sabem acolher as outras culturas e ajudam a, tanto as pessoas de fora, a se integrarem no meio português. A minha dica é que sejam abertos a recebê-los, que tudo correrá bem, não haverá grande problema. Acho que devem vir para Portugal porque nós somos um país muito acolhedor e recebemos bem todas as pessoas que nos visitam. Acho que devem aproveitar o momento que estão com colegas estrangeiros, de outros países, porque não é todos os dias que se recebe, colegas seja brasileiros, seja ingleses ou de outra cultura, acho que devem aproveitar esse momento e criar uns laços de amizade. Acho bom virem para cá e como nós também ímos para lá, para partilharmos experiências e Lisboa é uma cidade linda para todas as pessoas de fora visitarem também. Uma dica que eu deixo é que aproveitem o máximo, quando estiverem em Portugal, visitarem sítios turísticos, museus. Visitem o nosso país, que é muito bonito, Portugal. Acho que devem ir a todos os eventos que a Faculdade de Ciências Humanas organiza e proporciona. Visitem restaurantes, bares, discotecas, festivais que vêm agora ao Rock in Rio, vêm imensos captores. Para todos os que vêm fazer Erasmus e que possam ver este vídeo eventualmente, venham conhecer Lisboa, venham conhecer a Católica e não se esqueçam de passar pelo Estádio da Luz, como é óbvio, conhecer o Estádio do Campeão.